Beleza, amigos! O que é que vai rolar hoje aqui? Cara, é o seguinte, eu juro que por mim eu deixaria esse negócio de Eduardo Costa tocando guitarra pra lá. Já deu, né? A gente já deu boa sorrida, já teve polêmica pra cima e pra baixo aqui no YouTube. Só que as pessoas não me deixam em paz, as pessoas não me deixam sossegar. O pessoal fica mandando direto lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue aí no Instagram. Então, o pessoal fica mandando no Instagram, WhatsApp, o cara abre Facebook, tá lá vídeo novo do Eduardo Costa tocando. Enfim, e eu vou fazer mais uma vez aqui um reactzinho e vamos ver se nesse vídeo aqui já dá pra dar alguma opinião, alguma opinião crítica, alguma opinião que faça sentido e que o pessoal não fique dizendo que eu sou arrogante, que eu perto do Eduardo Costa não sou nada. Enfim, aquele mimimi que rola muito por aí nos comentários dos vídeos aqui. Mais uma vez, eu juro a vocês que eu não vi o vídeo. O vídeo tá com o título Eduardo Costa, não preciso de você. creio que seja uma música dele. Eu não vou mentir. Eu vi só apenas uns primeiros segundinhos aqui pra ver realmente do que se tratava o vídeo. Então, não vi. Vou ver pela primeira vez. E lembrando que eu não vou deixar o vídeo na íntegra por conta de direitos autorais pra o YouTube não torar meu vídeo aqui e correr o risco de perder o canal, ok? Então, vamos lá. Vamos falar desse início aqui. Vê só. Dá pra notar... Dá pra notar não. Dá pra ter certeza, desde o outro vídeo dele lá, que ele não tem essa intimidade com a guitarra. Ele toca a guitarra. Ele toca. Agora, não é aquela coisa, ah, como ele toca a guitarra. Ele toca a guitarra. Só que a pegada dele é muito de iniciante. Você vê que é aquela coisa como se fosse com medo, sabe? A pegadinha aqui, aquele negócio bem de leve. E tem uns momentos aqui que dá pra ver que ele fica meio nervoso, sei lá. Ele não tem a certeza de onde tá pisando, sabe? Ele não tem aquela segurança. Os bands, ele tá tocando uns bands aqui que estão afinados. Porém, tem um detalhe aqui. Como eu me ligo muito nesse negócio de audiovisual, eu trabalho com isso também, audiovisual. Esse áudio aqui não tá sendo na tora, né? Ele tá... Vamos dizer que ele esteja dublando aqui. Vamos dizer não. Ele está dublando aqui. Esse áudio foi gravado no estúdio, bonitinho. Ele tá apenas fazendo uma dublagem aqui. Mas, por o que eu tô ouvindo, parece que é ele mesmo tocando no áudio original. Só que ele tá dublando aqui. Vamos continuar aqui pra ver o que rola mais aqui. E outra, pessoal. Ele não tem expressão. Ele toca as frases lá, né? Então fica aquela coisa sem sal, aquela coisa crua, sem expressão. E é justamente esses detalhes que fazem toda a diferença de um guitarrista. É a pegada, a expressão, o lance do band e tal, né? Pô, parei no imagem aqui que dá pra ver a coleção dele de Guitar Top, como ele fala, né? A gente tem a Ibanez lá do Satriani. Tem o Ibanez aqui, eu acho que é do Steve Vai e a Jim, se eu não me engano. Tem uns Telecaster aqui. Ele tá tocando um bobozinho, né? Vamos continuar aqui. Deixar a nota morta lá. Isso não é legal. E a pegadinha, como eu falei, é muito xoxa, cara. Falta mais pressão, falta mais pegada. Aí, por exemplo, até nessa frase que ele tocou aqui, né? Ficou parecendo a galinha, mais uma vez, né? A famosa frase galinha. É interessante, né, velho? Você pega esses guitarristas assim, que estão iniciando. Ele tá iniciando. E o cara meio que tem aquele instinto de tocar... Deixa eu pegar a minha guitarrinha aqui, mais uma vez. Então o que ele quis fazer foi mais ou menos isso aqui, ó. O lance do abafado aqui, o palmilte. Você nota que só eu fazendo aqui já tem uma diferença. Então essa galera que tá iniciando tem esse som na mente do abafado. E quando vai tocar eles ficam parecendo a galinha, sei lá. Eu nem sei fazer, cara. Realmente eu não sei fazer como ele faz aqui, é. É um negócio xoxinho, sabe? Então essa coisa da pegada, cara, que faz toda a diferença. Nessa imagem aqui, você vê que ele toca um band. E no som, né, dá pra ver que não tá rolando esse band. Então tá sendo totalmente dublado o negócio aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Então é aquela coisa, como eu falei, cara. Um dos problemas dele é a falta de expressão. Pelo menos nesse vídeo aqui, ele tá tocando até considerável. As frases que ele tá tocando, a gente vê que são frases que tá no nível dele, vamos dizer assim. E são frases que tá de acordo com a música. Pelo menos até agora ele não começou naquele... Aquela fritação dele sem sentido, né? Então o que tá faltando aqui é a falta de pegada mesmo, cara. A falta de expressão. Basicamente isso aí. Os bands estão afinados, estão ok. Retiro o que eu disse. Eu falei que ele tava 100% dublando aqui. Eu acho que não. Eu acho que ele tocou valendo, só que as frases que saíram meia boca, ele regravou. Mas ele tá tocando valendo. Eu vi pro final aqui. Não tem como ele dublar perfeitamente isso aqui, não. Então, bicho, assim, é aquela. É aquela pegada iniciante mesmo, sabe? Como eu falei, assim, esse aqui tá menos ruim, vamos dizer assim. Pelo menos não tá aquela palhaçada toda, né? Aquela vomitada de notas sem sentido que ele fez no vídeo clássico lá. Deixa eu ver o que é que tá rolando nos comentários aqui. Primeiro comentário, o fixado lá no topo. O que eu fico puto com esses blogueirozinhos fuleiros que dizem que você não toca guitarra? Querem ensinar. Eles não têm merda no... Pra cagar. Deve ser no cu, né? Você canta e toca pra caralho. Eu assino embaixo. E é o comentário que tem mais... Mais likes aqui, mais respostas. Vamos ver as respostas aqui. Você está certa. Obrigado pela sua opinião, amigo. Deus te abençoe. Concordo plenamente. Se falam mal de você é por inveja, não sei o que. Concordo. Então, a gente vê uma classe de pessoas aqui que são totalmente ignorantes em relação à música. Principalmente quando a gente tá falando aqui de instrumento, né? Instrumentistas. Então, esse povo a gente descarta, né, cara? É o que eu falo, bicho. O pior é que a gente tá bombardeado por essas pessoas. A maioria das pessoas não entendem o que é uma guitarra bem tocada, o que é uma bateria bem tocada, o que é um teclado bem tocado. E ficam falando arizia, só porque o cara tem nome. Mas a gente tá cheio disso, bicho. Então, bicho, é aquela. Você não pode se iludir muito com esse pessoal aí que não domina o assunto, não entende no negócio. Esse é um dos grandes problemas que acontece com a maioria do pessoal que tá iniciando na guitarra e que já toca guitarra. O cara fica aceitando opiniões bonitas de quem não entende do assunto e fica se iludindo naquilo. Não só uma guitarra, mas em toda a área, cara. Procure opiniões de quem entende mais do que você. Porque se você ficar escutando esses elogios de pessoas que não fazem a mínima do que é um dó, cara, não vai valer de nada, sabe? Então, eu vejo muitas pessoas, não só guitarristas, mas principalmente cantores. O cara tem vontade de cantar, né? Tem aquele sonho. Aí vai, canta na festinha ali do tio, canta no aniversário do irmão. Aí vem a mãe do cara, o primo. Ei, bicho, tu canta muito, não sei o quê. E, na verdade, o cara não canta muito. Eu acho que essa safra de cantores que temos hoje, cantores, cantores, né? Não tô falando do Eduardo Costa, mas essa safra de cantores desafinados que temos hoje, eu creio que muito seja por conta desses elogios aí, desses falsos elogios. Então, pessoal, quer tocar guitarra, quer tocar baixo, seja lá o instrumento qual for, procure um bom professor e procure ouvir e aceitar opiniões de quem entende mais do que você. Ok? Não fique se iludindo aí muito com essa galera que não tem um pingo de noção musical. Bem, bicho, é isso. Não tem muito o que estender aqui. Tá aqui um react do Eduardo Costa. Mais um Eduardo Costa tocando guitarra. E, basicamente, o que rola nesse vídeo é isso que eu falei pra vocês, beleza? Galera, tá assistindo esse videozinho aí no teu celular? Terminou o vídeo, vai lá no meu Instagram, me segue, que lá eu posto sempre historinhas do meu dia a dia. Você pode mandar alguns vídeos também pra eu fazer react, ok? E me segue lá. E o mais importante, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque três vezes na semana eu tô postando conteúdo aqui, beleza? Então, me segue aí, se inscreve no canal e faz todo esse lance aí, esse kit youtuber. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!